Atenção gatilho, este vídeo contém homofobia e assuntos delicados. De casamentos fachada a demissões e boicotes, é fato que Hollywood nunca facilitou a vida dos astros LGBT+. Mas enquanto alguns precisavam ceder para sobreviver, outros peitavam os estúdios e a sociedade para tentar viver do jeito que queriam. Este é o Sociocrônica, e nós vamos conhecer alguns babados da antiga Hollywood. Desde muito jovem, Charles William Haynes já dava indícios de que seria um rebelde. Segundo o biógrafo William J. Mann, Haynes fugiu de casa com apenas 14 anos, ao lado de um namoradinho, por volta de 1914. Eles conseguiram se manter, e até abriram um salão de dança, que também servia de bordel, e ajudaram suas famílias por um bom tempo assim. Mas tudo mudou quando William decidiu ir para Nova York, em 1919. Lá, venceu um concurso de beleza em 1922, e com isso ganhou um contrato e uma passagem para Hollywood. Já no ano seguinte, chamou a atenção com Three Wise Fools, e os estúdios decidiram lançá-lo como uma estrela. Entre 26 e 31, graças a sucessos como Brown of Harvard e Tell it to the Marines, William Haynes, estabeleceu um novo tipo de galã. Um jovem arrogante e mimado, mas brincalhão, e sem medo de se humilhar. Eu pedi sua perdão? Você não deve ter que ir sem dizer adeus. Não até me dar o número de telefone. Isso seria um prazer. Ah, obrigado. Aqui está o meu carro. Ele se tornou popular como ator não por esconder sua homossexualidade, mas por fazer daquilo parte de sua personalidade, diz seu biógrafo. Ele trouxe sua personalidade abertamente gay e sem remorso para suas performances na tela, mesmo quando estava interpretando ostensivamente um heterossexual. Durante uma turnê em Nova York de 1926, William conheceu James Shields. William não só levou Jimmy para morar com ele, como conseguiu um trabalho para o namorado como extra no seu estúdio. O fato de que ele foi capaz de fazer isso e se tornar a maior estrela de bilheteria de 1930 é porque ele não fingiu ser nada além do que era, e a indústria sabia que ele era gay, acrescenta J-Man. De fato, William e Jimmy eram muito queridos dentro de Hollywood e tratados como qualquer casal. Seus amigos incluíam John Crawford e Gloria Swanson, e eles foram um dos poucos a entrar no círculo íntimo do empresário William Randolph Hartz e Marion Davis. A própria imprensa de cinema da época gostava tanto deles que nunca emitiu uma nota tentando manchar William, que sabia lidar bem com jornalistas, devolvendo perguntas sobre sua vida pessoal sempre com uma piadinha, como quando anunciou que, finalmente, iria se casar ao ficar noivo da comediante Paulie Moran, que, na época, era considerada uma esquisitona. Mesmo quando o cinema sonoro surgiu, William foi um dos poucos que se manteve no auge. Seu poder era tanto que dizem que até conseguiu remover cláusulas de conduta moral impostas pelos estúdios depois da polêmica Roscoe Arbuckle e Virginia Rape no final de 1920. Link sobre isso na descrição. Mas, na metade da década de 30, a Grande Depressão e as guerras empurraram os Estados Unidos para a intolerância, e modos de vida não padrão passaram a ser mais atacados, e em 1933, William se meteu numa polêmica. Há quem diga que ele foi pego no flagra com um marinheiro numa academia. Outros dizem que Jimmy foi preso num bar gay que gostava de ir, e outros que ele e o namorado assediaram um terceiro. Então, Louis Meyer, chefe da MGM, teria chamado William em seu escritório, e ordenado que ele se casasse com uma mulher, ou escolhesse entre o tal marinheiro e Jimmy, ao que Haines teria respondido que já era casado, e teria ido embora, então sido demitido. A verdade é que nessa época, os filmes dele já não vendiam. Haines já estava com 34 anos, e os estúdios queriam que ele trocasse a personalidade das piscadinhas para outra mais séria, como os protagonistas românticos que surgiam. Eles ainda tentaram vender o ator como Lorde Brumel, que finge ser um gigolor para provar que nenhuma mulher é digna dele, num longa de 1931, mas aquilo não colou. Então, seu estúdio encerrou seu contrato, e chegou a contratá-lo de volta depois, só que com um salário menor. Mas foi aí, que por conta própria, o ator decidiu se aposentar. E em 1934, largou a atuação para viver com o Jimmy uma vida normal. Mas em 1936, quando estavam de boa em sua casa na praia, sofreram um ataque. Tudo começou quando um menino perseguiu o cachorro de William, ao que o ex-ator resolveu lhe dar uns trocados para deixar o bicho em paz. Mas o pai da criança usou da situação e inventou que o filho havia sido assediado pelo casal gay, atiçando um grupo supremacista branco chamado The White Legend, que vivia próximo. Então, cerca de 100 membros desse grupo arrastaram William e Jimmy para fora de sua casa, e os espancaram no meio da rua. Na época, a notícia foi bem divulgada, e Marion Davis até tentou que seu amante, dono de dezenas de jornais pelo país, buscasse justiça pelo casal. Mas Haines decidiu não levar o processo adiante, por falta de provas e medo, obviamente. Felizmente, Will virou sócio de uma loja de antiguidade, e logo depois, o casal investiu no ramo da decoração. Seus primeiros clientes foram seus amigos, o diretor George Cooker e a atriz Carol Lombard, mas ninguém divulgou tanto seus trabalhos quanto Joan Crawford, uma de suas primeiras apoiadoras. Crawford realizou várias sessões de fotos com a decoração deles em sua casa, o que os ajudou a sobreviver nos primeiros anos, e foi ela quem afirmou que os dois tinham um casamento mais feliz de Hollywood. No final da década, eles já eram os designs de interiores mais importantes do cenário. São os objetos de William que aparecem em algumas cenas de O Vento Levou. Cooker também incorporou muito da visão dele em seus filmes, seu estilo leve e menos sombrio, de modo que, sem querer, William definiu a estética do período, com seus papéis de parede pintados à mão, assentos baixos e antiguidades inglesas. Ele foi até chamado para ajudar no clássico de 1950, Crepúsculo dos Deuses, mas já era tão requisitado que não pôde. Também foi convidado para atuar ali ao lado de Gloria Swanson, mas recusou. É uma sensação bem agradável estar longe dos filmes e fazer parte deles porque todos os meus amigos estão lá, posso ver o lado bom deles sem ver o lado feio dos estúdios. Admitiu mais tarde. Will e Jimmy viveram juntos por quase 50 anos, e foram ativos durante todo esse tempo, exceto quando Haines foi para a Segunda Guerra. Nos anos 60 e 70, seus clientes incluíram a socialite Betsy Blumendale e Ronald e Nance Regan, quando Regan era governador. William Haines faleceu aos 73 anos de câncer de pulmão, um dia após o Natal de 1973. Jimmy entrou numa profunda depressão, onde John Crawford, de novo, teve que intervir. Mas infelizmente, menos de três meses depois de perder o marido, Jimmy se suicidou, deixando uma nota agradecendo o esforço dos amigos, mas que não conseguia seguir sozinho. Eles foram enterrados juntos, e são considerados como o primeiro casal gay assumido de Hollywood, por terem se recusado a viver de outra forma. Como diz a historiadora de clássicos Lara Gabrielli em seu blog, a vibrante comunidade gay da Hollywood clássica continua sendo um enigma, e muitas das estrelas que faziam parte dessa comunidade infelizmente desapareceram na obscuridade. É um tema pouco discutido nos círculos mainstream, e seu descaso no discurso geral tem surpreendido um público desprevenido ao saber da próspera existência da comunidade gay na era de ouro de Hollywood. Acrescenta a ela, afinal, a história de William e Jimmy prova que pessoas LGBT+, não surgiram ontem, mas o preconceito, esse sim, depende do contexto histórico e de quem está ou não no poder. Oi sócios, tudo bom pessoal? Aqui é a equipe Sociocrônica, eu sou o Ravenki, eu sou o Phil, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que existe um documentário sobre o William Haines, é um especial de TV bem curtinho, 45 minutos, tem legenda automática, e a gente vai colocar o link aqui na descrição caso vocês queiram assistir também. Mas vale o aviso que ele usa aquela clássica abordagem de colocar o LGBT como vítima dos estúdios, o que hoje em dia a gente sabe que não se aplicava a todos os casos, em especial o do Haines. Tanto que hoje a gente sabe que ele foi um pioneiro justamente por ter virado as costas para o cinema por conta própria e não por pressão dos estúdios. E também vale lembrar que alguns filmes que a gente utilizou no vídeo estão pelo YouTube, a gente vai deixar o link de alguns aqui na descrição, caso vocês queiram conferir. Lembrando que a gente tem o nosso Apoia-se também, para quem queira ajudar o canal, é a nossa campanha de financiamento coletivo, por onde você pode ajudar por um valor voluntário em troca de recompensas, como ter o seu nomezinho aqui nos nossos créditos. A gente também tem o nosso Pixi, tem o Seja Membro e o Valeu. Então fique aí, gente, a dica para quem queira ajudar, contribuir com o nosso canal. Obrigado, gente, curtam, compartilhem. Até a próxima. Tchau! Tchau!